Boa tarde pessoal, vamos começar aí então o nosso webinar falando sobre o segundo semestre de vendas. A gente já fez alguns testes de áudio aí para vocês, qualquer coisa se analisem no chat. A gente tem o Rafael ajudando aí nas questões técnicas e implementação aí do nosso webinar. Sejam bem-vindos, obrigada aí pelas inscrições, pelo interesse no conteúdo. Acho que o segundo semestre de vendas tem um peso de força, tem um peso nas vendas, né? Bem grandes aí, especialmente quando a gente pensa em varejo. É um tema legal que dá para falar bastante coisa. Algumas dicas importantes então, a gente vai ficar junto por aproximadamente mais uma hora. Então, são em torno de 45 minutos de palestra. Depois eu abro para uns 15 minutinhos de perguntas. Se vocês forem enviar as perguntas, utilizem o botão pergunta aí na barra de baixo do chat de vocês. É o terceiro botão da esquerda para a direita. Porque fica mais fácil para eu poder coordenar e responder as perguntas no final aí da apresentação, tá bom? Anotem perguntas, levantem a mão, conversem. Vamos usar esse tempo aí para a gente trocar ideia. Tem bastante coisa legal para tratar sobre o tema. Eu sou Beatriz Costa, eu trabalho na LocalWeb, sou coordenadora de marketing de produtos. Aqui na LocalWeb a gente tem uma área específica de produtos de marketing digital, chamada Marketing as a Service. Eu coordeno essa área, o marketing de produtos dessa área. Nessa área a gente tem todos os produtos de marketing digital. Então, a gente tem o e-mail marketing LocalWeb e o e-mail marketing All-in. Somos partidos premium do Google, então o produto Google AdWords também fica embaixo dessa gestão. E a gente tem alguns lançamentos aí, novidades do mercado que em breve eu espero dar notícias para vocês. Nessa palestra, procurei trazer para vocês coisas que eu ouço de mercado, coisas que eu acompanho junto com o Google. Trouxe algumas informações que eu acho bacanas e relevantes para a gente pensar para o segundo semestre de vendas. Mas eu queria lembrar uma coisa para vocês que é, quando a gente fala de marketing online, e quando a gente fala de presença online, não existe resposta certa, né? Existe muito o que vocês entendem que para o negócio de vocês funciona. Essa é a premissa que eu montei aí um pouco dessa palestra. Vamos começar, então, entendendo o que é esse segundo semestre de vendas, né? O que tem que é tão relevante e importante? Eu já tirei uma data desse slide, tinha o dia dos pais, né? Que passou na semana retrasada, mas no segundo semestre de vendas, a gente tem as principais datas consideradas bombásticas para as vendas no varejo. Então, começa no dia dos pais, o mercado começa a sentir o aquecimento no dia dos pais, mas sem sombra de dúvida, é no dia das crianças que a coisa começa a pegar fogo. E aí, emenda com o Black Friday, que é uma data super recente no Brasil, a gente está falando de uma data comemorativa que surgiu há mais ou menos cinco anos atrás, um dos picos dela de vendas foi no ano passado. Esse ano tem aí a promessa para outro crescimento grande, mas o brasileiro ainda está se acostumando com a cultura do Black Friday, mas no universo online de e-commerce é uma data super importante. E a gente fecha o final do ano com o Natal, né? O Natal é a data mais rentável e lucrativa do ano para o varejo. Acho que eu não preciso falar muitas coisas para vocês. E por que falar sobre isso agora? Como eu brinco, na verdade, em agosto, a gente ainda está atrasado, né? Quando a gente pensa em montar estratégia, em pensar em próximos passos, em canais de comunicação, é importante você sempre ter um prazo, uma antecipação do planejamento o quanto antes, para que você consiga fazer pesquisa de mercado, para que você consiga conversar com o seu consumidor, de repente pensar em uma nova feature, desenvolver um novo produto que seja mais adequado para esse momento. Então, falando que a primeira data é em outubro, ou seja, daqui a um pouco mais que dois meses, a gente está bastante apertado, mas para fazer estratégias, pensar em estratégias de marketing digital, ainda dá tempo de fazer bastante coisa. O que é importante vocês terem em mente? Assim que o Dia das Crianças passa, a próxima data que as pessoas costumam procurar já é o Natal. Vocês podem até perceber que, geralmente, o Natal, os shopping centers começam a fazer as decorações de Natal logo depois do Dia das Crianças. Passou o Dia das Crianças, se você visitar qualquer shopping center, você vai ver que já está todo mundo preparado e decorado para o Natal. Apesar do Black Friday ser a data seguida, de outubro, é o Natal que começa a engatar, geralmente, depois do Dia das Crianças, e o Black Friday mesmo, ele começa a ter volume de pesquisas no começo do mês de novembro. A gente vai falar sobre o Google Trends, que é uma ferramenta que pode ajudar a gente a analisar mais ou menos esses períodos. Mas antes de falar sobre estratégias, eu queria trocar um pouco de ideias com vocês a respeito dessas datas, mas, acima de tudo, questionar o que a gente está fazendo aqui hoje. Além de olhar essas datas, a gente está aqui hoje porque vender, antigamente, era uma coisa muito simples de fazer. Você pegava uma mensagem, divulgava essa mensagem em algum canal de comunicação, antigamente eles não eram muito variados, Então, tinha revista, tinha televisão, você tinha anúncio de jornal, e você pegava essa mensagem e repetia ela inúmeras vezes até que ela gravasse na cabeça do seu consumidor final. Eu vou entregar um pouco a minha idade nesse momento, então, eu usei como exemplo o Não Esqueça a Minha Calói, uma das campanhas brasileiras, acho que mais famosas do mercado publicitário, bastante antiga, mas ainda famosa, que não era só a Calói batendo na mensagem, era ela ensinando já as crianças a como convencerem seus pais a comprarem uma Calói para eles. Então, antigamente, isso funcionava muito bem. Como eu disse, foi um dos grandes cases publicitários do Brasil. Quem nunca teve um filho que colocou um bilhetinho, o pai, não esqueça a minha Calói, e isso funcionava antigamente. E quando eu falo antigamente, apesar da propaganda ter mais de 20 anos, eu estou dizendo até pouco tempo atrás, se a gente for refletir a forma de fazer comunicação e divulgação no mercado há 10 anos atrás, por exemplo, você continuava tendo meios muito parecidos e, ao mesmo tempo, muito restritos. Fazer um comercial na televisão era uma coisa inviável, porque tinha um custo de produção altíssimo, porque o valor de veiculação cobrado era altíssimo, então a publicidade era um caminho muito restrito para poucas pessoas, e você tinha esse modelo de repetição. Eu pego uma mensagem e fico batendo ela na cabeça do meu cliente até que ele guarde essa mensagem e se convença a comprar. Mas, além do mercado ter mudado, eu acho que quem mais mudou é o consumidor. Se um modelo como o da Calói funcionava há 10 anos atrás, ele funcionava porque o consumidor não tinha muito como interagir com aquela propaganda ou aquela publicidade sem ser assistindo. o máximo de nível de interação que ele tinha era ler no anúncio ou olhar na televisão e talvez conversar com a pessoa do lado dele. Mas ele não tinha muito acesso, o acesso não era tão fácil para chegar na Calói e fazer uma reclamação, por exemplo. Então, com certeza, vender era muito fácil porque o consumidor tinha um comportamento que era muito previsível ou talvez desconhecido. Eu prefiro acreditar que a gente não sabia muito bem como o consumidor consumia as informações dos nossos produtos. Então, por isso que o modelo de repetição funcionava. Hoje em dia, quando você pensa no seu cliente, quando você pensa na pessoa final, no cara que vai e gasta o dinheiro com a sua empresa, você tem que ver que ele é uma pessoa que tem N interesses, que tem uma dimensão de necessidade absurda e que, acima de tudo, é uma pessoa que hoje interage com você. E se ele não interage com você como empresa, ele vai interagir com a sua marca na internet, seja através de uma pesquisa, seja através de um site de reclamação, seja através de um comparativo de preços. Então, antigamente, o empresário poderia praticar uma política de preços absurda porque a forma de você pesquisar preços era o quê? Fazendo porta a porta, indo nas lojas, pesquisando. Hoje você tem um busca-fé. E se você manipula os seus preços no Black Friday, subindo o preço do seu produto para aplicar um desconto agressivo fake, você pode ter certeza que o seu consumidor vai descobrir, que ele vai reclamar e que isso vai pegar muito mal para a sua marca. Então, quando a gente fala em mudança da forma de vender, não é só porque a internet hoje é o meio maior de comunicação do mercado. Eu acho que isso já é muito óbvio e muito batido. É importante pensar que a forma de você comunicar o seu produto hoje mudou porque o consumidor mudou. A forma que o consumidor consome, pesquisa ou busca pelo seu produto hoje é outra. Hoje você precisa conversar, ou seja, a gente parte da premissa de que tudo tem que ter resposta. Entender que o consumidor é uma pessoa que está buscando conteúdos, respostas, e às vezes, dependendo do tipo de produto ou serviço que você vende, ele está indo atrás de algo que não seja pura e simplesmente usar. Hoje a gente sabe coisas e informações de marca, por exemplo, que a marca agrega valor, coisas que há algum tempo atrás a gente não tinha muito como medir. Então é legal pensar que vender era fácil sim, mas muito porque o consumidor era unilateral. Hoje a gente tem um consumidor que conversa com você, que interage com a sua marca, e se você não faz isso com ele, eu digo isso como, por exemplo, ter um Facebook da sua empresa para poder abrir o canal de comunicação com o seu consumidor, você pode ter certeza que ele vai fazer isso por você. E quando você menos esperar, você entra lá e vai descobrir que tem um monte de coisas da sua marca, do seu produto, do seu serviço, vinculadas numa internet, num busca-pé, num reclame aqui, sem você sequer saber. Outra coisa importante do consumidor, então hoje ele tem essa questão de poder responder a sua propaganda, a sua comunicação, mas hoje isso é muito possível, porque hoje o consumidor usa multicanais. Existe esse tal de Omnichannel, deem o nome que vocês quiserem para mim, nomenclaturas é o de menos. O importante é entender que você tem diferentes canais de comunicação para você passar, às vezes, a mesma mensagem para o consumidor. Então é aquela famosa premissa da pessoa que está assistindo a novela, acompanhando o Twitter do ator, postando coisa no Facebook e olhando foto no Instagram. É isso, a gente está falando de quatro telas, tem o tal do multitelas, mas eu gosto de pensar no multicanais. É muito comum hoje você ter consumidores, donas de casa, não importa o perfil do consumidor, mas uma pessoa que começa pesquisando no mobile, do mobile ela de repente vai para a internet no desktop, do desktop um dia ela resolve ir até a loja para conhecer o preço e ela acaba comprando no e-commerce da loja. Então o processo de venda hoje, ele é feito de N maneiras, através de diferentes canais que a gente tem disponíveis. Por isso a importância de entender que o comportamento do consumidor mudou, porque ele tem N formas e N maneiras de poder conversar com você e de interagir com a sua marca. As empresas que ainda não tiveram essa sacada, especialmente quando a gente fala de online, de presença online, com certeza saem intervendo. Porque o primeiro passo para você vender, e aí não importa se é Natal, Black Friday, Dia das Crianças, ou simplesmente uma compra por impulso, começa no momento da pesquisa. E dificilmente alguém pesquisa alguma coisa hoje sem ser na internet. Você até pode ir no shopping, olhar alguma loja, fazer alguma coisa, mas você vai olhar o canal online, você vai pesquisar antes de você consumir, antes de você efetivar e tomar a decisão pela sua compra. E essa pesquisa muitas vezes começa aonde? No mobile. Muito fala-se do mobile no Brasil, tem as brincadeiras, se o mobile dessa vez vai dar certo, se não vai dar certo, se o mobile vai engatar ou não vai. Eu acho que a gente tem uma dinâmica de mercado brasileira, que o mobile ainda é restrito, restrito no sentido de empresa mesmo, mas uma coisa é fato, o consumidor, o cliente final, a pessoa que compra e consome dos seus produtos e serviços, com certeza usa o mobile, no mínimo, para começar a fazer pesquisas. E o mobile hoje, gente, ele é, em grande maioria das vezes, o primeiro acesso à internet das classes baixas, e da classe C. Então, o mercado mobile, ele é uma mega oportunidade quando você pensa que é a forma que a sua empresa pode estar presente na mão de um usuário, de um cliente, que só tem acesso àquela informação através do mobile. Eu trouxe aqui alguns dados do Consumer Barometer do Google, é uma ferramenta muito legal, disponível aí no, acho que é Thinkers Google, o link, depois eu disponibilizo para vocês. É uma pesquisa que eles fizeram sobre o mercado mobile, e apontando que existe sim uma tendência de migração das compras online, do desktop para o online, para o mobile. e mesmo que o mobile às vezes não seja o final, não seja a conversão 100%, ele é parte importante da transação no mobile. Então, aqui tem um número super importante que é 65% das transações de um e-commerce começam dentro do mobile. A gente está falando que mais da metade das compras começam dentro do mobile. Então, isso é um volume muito grande quando a gente pensa em quantidade, quando a gente pensa em percentual e demonstrativo. de 5 horas que a gente gasta online por dia, 40% são no celular. Vocês que estão aí do outro lado, pensem no seu comportamento. Outro dia, eu passei por uma situação que eu só fui me ligar quando eu estava construindo para vocês o webinar. Eu estava querendo comprar um tênis e eu comecei a pesquisar o tênis no mobile, porque eu estava em casa à noite, assistindo TV. Comecei a pesquisar, não sei o que, vi alguns tênis que eu gostei e deixei para o desktop. No dia seguinte, cheguei, liguei meu computador, dei um busca pé, pesquisei e encontrei o tênis em duas lojas. Não, eu não fiz a Centauri e a Netshoes, não pedi para eles disputarem preço, mas eu vi que tinha uma diferença de valor, porém, uma não tinha o meu número e a outra cobrava frete. Aí eu fiquei naquela coisa de, não sei se eu vou comprar, tal, desencanei, fui para casa à noite, continuei pesquisando no mobile de novo e aí no dia seguinte, eu abri o meu e-mail, o meu Outlook mesmo normal e eu fui impactada por um remarketing de uma terceira loja divulgando o mesmo tênis com um preço de desconto. E aí, essa terceira loja já tinha navegado antes nela, eu tinha entrado nela através do Google e essa terceira loja teve essa cara de fazer um remarketing com um banner de desconto. O que aconteceu? Eu comprei o tênis dessa terceira loja, ou seja, as duas primeiras que inicialmente eu tinha pensado em comprar não levaram porque uma terceira loja entendeu que a conversão final dela estava muito distante do mobile. O mobile era um meio de me levar até ali e ela soube usar estrategicamente a minha navegação, a minha forma de pesquisar as coisas para que na hora que eu tivesse troca para conversar eu levasse aquele tênis para casa. Pode parecer complexo, não é, é uma questão mesmo de tagamento, de você pensar em oportunidades, mas eu só trouxe esse case para mostrar para vocês que apesar da gente falar que o mercado brasileiro ainda não está tão dentro do mobile, o mobile é parte hoje importante da decisão de compra do consumidor final. E aí cabe a vocês entenderem se o mobile faz sentido ou não no momento de negócio de vocês. Então a gente falou um pouco da mudança da forma de vender, da mudança do consumidor na forma de interagir com a sua marca, desse tal de mercado mobile, do tal do Omnichannel, de diferentes canais que o cliente consome as informações de você, mas vale lembrar uma coisa, gente, a única coisa que não mudou neste mercado é as pessoas continuam gostando de ser surpreendidas. e essa história que eu contei para vocês do tênis que eu comprei foi muito legal poder receber uma propaganda assertiva de alguma coisa que eu realmente estava buscando com uma oferta que foi atrativa e me fez comprar. Hoje, atender bem é óbvio, não é mais surpresa. Surpreender a pessoa é você entregar um bom atendimento, é você fazer um momento de venda que seja redondo, é você fazer uma entrega de produto ou serviço diferenciada, é você fazer um pós-venda, de repente se o seu produto ele é um serviço e o cliente precisa consumir. A surpresa está em todos os momentos de interação do consumidor com o seu produto. E aí, não importa se é online, se é offline, se é TV, se é presencial na loja. Surpreender as pessoas sempre pega muito bem. Então, quando a gente fala de estratégia para aproveitar essas datas de segundo semestre, eu falei da importância do planejamento, mas dentro desse planejamento, a primeira coisa que vocês precisam pensar é como é que eu posso surpreender o meu cliente e pensar em alguma coisa diferente para que nesse momento ele valorize o meu produto, o meu serviço ou a minha marca e consuma da minha oferta. Isso é uma das coisas que não mudou no mercado ainda. Eu trabalho com marketing online, atendo várias empresas que fazem campanhas de Google, campanhas de e-mail marketing e as empresas que melhor se dão no mercado são as que conseguem fazer que os momentos de surpresa já continuem presentes na vida do consumidor. Um exemplo também particular, eu gosto muito de comprar coisas de roupa, de moda, tem uma marca que eu gosto muito que tem inclusive cheirinho, a loja tem um cheirinho, tem um perfume. E eles inauguraram o e-commerce deles e eu resolvi experimentar, fazer minha experiência e comprar no e-commerce deles. Comprar no e-commerce já é uma coisa um pouco frustrante, porque você não sai da loja com produtos ansiosos como eu sofrem na questão de como é que eu vou usar. Então o processo de compra no e-commerce já não é surpresa. A surpresa acontece quando você efetivamente receber o produto na sua casa. Nessa hora, receber o produto certo, do tamanho certo, no prazo combinado, ele é o básico, ele é o atendimento bom. O diferencial para mim aconteceu quando dentro da caixa a roupa veio embalada numa sacola como se fosse da própria loja e na hora que eu tirei a roupa de dentro da sacola eu senti o cheiro da loja. Então isso é surpresa. É você falar, caramba, eu posso ter a minha experiência com a loja mesmo sem estar presente no físico. Eu consigo fazer isso no online. Então um exemplo de que surpreender pega sempre muito bem e vale a pena. Falei algumas coisas para a gente introduzir o assunto, pensar um pouco na mudança do consumidor e partir do pressuposto de que estratégia de marketing digital, gente, tem a ver com ferramenta, mas tem muito mais a ver com planejamento e o mais importante de tudo, em entender quem é o seu cliente. Então a primeira pergunta que você precisa fazer para ter uma boa estratégia de marketing digital é quem é o seu consumidor? No universo online, quando você fazia a propaganda da Caloi, do papai compra uma Caloi, o que você fazia? Dava um tiro de canhão. Você pegava essa propaganda, divulgava ela para o máximo de pessoas possíveis e imaginários e aí depois que você fazia essa divulgação, você sentava e esperava os resultados chegarem na sua loja. Obviamente, tinha um retorno e esse retorno pelo menos fazia sentido para vocês, para quem fazia a propaganda offline. Quando você faz uma campanha online, o universo muda bastante. Então no universo online, um tiro de canhão pode ser muito barato quando a gente compara com offline. Mandar um e-mail marketing para 10 mil pessoas custa em torno de, aqui na LocalWeb, pelo menos, custa 50 reais. é muito barato para você falar com 10 mil pessoas, mas se você não falar com as 10 mil pessoas certas, se você não fizer a segmentação, não vai fazer nem cócegas na sua ação. A internet, ela traz o advento da possibilidade, ela abre o mercado de comunicação e publicidade para todo mundo, então fica a coisa mais popular possível e imaginária. porém, quem está do outro lado na internet vai lá e segmenta o que quer assistir, o que quer ver, o que quer receber. Exemplo do dia a dia que vocês podem identificar. Quando você está lá na sua timeline do Facebook, algum amigo seu posta alguma coisa que você não gosta, você simplesmente vai lá e dá um deixar de seguir. O seu amigo não sabe que você deixou de seguir ele, você não vai ficar mal com ele, não causa nenhum tipo de mal estar e você organiza a timeline do seu Facebook e da sua rede social trazendo os temas e assuntos que são do seu interesse. A internet é isso, é sobre segmentação. Por isso a importância da estratégia e de começar a estratégia com a pergunta de quem é o meu cliente? Onde que o meu cliente busca por informações sobre o meu tipo de negócio, sobre o produto que eu vendo? É num blog? É num Google? Ele vai olhar no Facebook? É num Reclame Aqui? É num Pesquisador de Preços? Os canais... É num YouTube? Os canais online são multi. Existem N formas que o cliente pode interagir com a sua marca. E é importante você estar ligado em quem é o perfil do seu cliente e para entender aonde este perfil interage com você. Isso é super importante. Outra pergunta legal de fazer é quem é? Qual o tipo de conteúdo que atrai o meu consumidor? Nem tudo funciona para todo mundo. Uma estratégia de conteúdo pode fazer muito sentido para produtos que precisam de processo de aprendizado, mas sentido nenhum para comprar uma geladeira, por exemplo. então pensar que nem tudo funciona para todo mundo e especialmente dentro do online. Resumindo, é entender quem é e como se comporta o seu consumidor. E quando eu falo em o seu consumidor, não precisa ser necessariamente a pessoa que você quer, a pessoa que você tem hoje dentro do seu... da sua carteira de clientes. Pode ser o prospect, pode ser o novo mercado que você quer abrir, pode ser o novo nicho que você quer trabalhar, porém, a estratégia de marketing digital sempre começa da pergunta de com quem eu vou falar. Faz sentido eu falar com essa pessoa? Faz sentido eu usar esse tipo de canal? É importante vocês fazerem esse tipo de questionamento porque é isso que vai trazer resultados ou não a respeito da estratégia digital de vocês. Mexendo aqui mais um pouquinho, vamos lá. a gente falou de consumidor, a gente falou de por onde começar. Vamos falar um pouco do planejamento, né? Então, a estratégia de marketing ela começa, como eu falei, em procurar quem. Mas existem três palavras, três perguntas que vocês precisam fazer quando a gente pensa em planejamento. Primeiro deles, o que você quer com essa ação? Você pode querer muitas coisas. É importante nessa hora você como empreendedor, como dono de negócio ou como estrategista ter claro que vender não necessariamente precisa ser o insumo final da sua ação. Às vezes eu quero fazer captação de mailing, eu quero que o máximo de pessoas se inscrevam na minha lista ou eu quero fazer com que os meus clientes que não compram mais comigo voltem a comprar ou eu quero disseminar o conteúdo da minha marca para o máximo de pessoas possíveis. O que a gente chama de conversão não precisa estar obrigatoriamente atrelado a vender. A conversão é o resultado da ação que você deseja como estrategista, como dono de negócio, como empreendedor. então pensou em quem é o seu público-alvo tem que ter claro qual é o objetivo que você quer com essa ação. Especialmente porque essas duas perguntas atreladas elas vão trazer informações sobre quais os resultados que você quer ter e elas vão te ajudar a fazer medições mesmo de resultados. Um dos grandes benefícios do marketing digital e do marketing online digital barra online é que você pode medir. Tudo é mesurável dentro da internet. depende somente de você fazer um cagueamento ou de você definir qual vai ser o seu indicador de desempenho. Quando eu faço um anúncio numa revista eu não tenho como saber a efetividade desse anúncio porque a pessoa pode interagir com o meu anúncio de N maneiras. Ela pode ir lá e entrar no meu site ou ela pode ir lá e ir na minha loja e comprar direto. Quando eu falo de fazer uma coisa online a gente está dizendo que obrigatoriamente eu devo mandar ele para algum tipo de página seja um site seja um e-commerce seja uma landing page seja um blog ou seja eu consigo volumetrizar eu consigo saber a quantidade de pessoas que acessaram ou que efetivamente aproveitaram aquela ação que eu fiz para entrar no meu site. Isso em tempos de crise gente é ouro. Pensem que se você conseguir medir tudo o que você faz você também consegue aprender e melhorar tudo o que você faz. Saber os erros e os acertos da vida acho que é o maior desejo e anseio das pessoas para poder não continuar errando. e como online você consegue fazer isso o tempo inteiro porém você não consegue montar KPIs indicadores de desempenho ou metas que sejam factíveis sem você ter claro qual é o objetivo da ação quem é que você vai falar seja demográfico ou comportamental e acima de tudo qual o tipo de resultado que você quer ter muito dentro do teu objetivo. Planejar uma ação no marketing digital obrigatoriamente precisa começar com essas três perguntas lembrando que é preciso que você pense também em quem você quer falar porque definir com quem você quer falar quem é o seu perfil de consumidor ideal é que pode te trazer respostas e sacadas por exemplo ah, eu não quero talvez que o cliente compre o tênis direto do meu e-commerce porque eu entendo que ele vai pesquisar antes em outros lugares então eu vou marcar presença na minha loja através de outros canais de venda e não divulgar pura e simplesmente o meu e-commerce esse é o tipo de raciocínio legal de pensar quando a gente fala em planejamento de marketing digital. muito bem então falamos de introdução de estratégia de definição de público vamos começar com as dicas então eu trouxe seis dicas reitero nada é resposta certa nada é meu Deus com certeza isso vai funcionar mas são coisas legais e importantes acho que para a gente poder pensar em estratégia usando aquelas três datas importantes do começo do ano a primeira a primeira delas é escolha o tipo de estratégia que você quer usar você pode seguir N caminhos quando a gente fala em estratégia para datas sazonais basicamente existem três mais usadas no mercado você pode ser único ou seja você vai ter um produto um diferencial um produto um diferencial um serviço de mercado que é só seu a gente chama isso de inovação radical exemplo Apple quando lançou o iPhone é muito difícil você conseguir fazer isso nos dias de hoje porque hoje tudo é possível em todo lugar os adventos da tecnologia permitem que você tenha muito acesso a muitas coisas então ter um produto ou um diferencial que seja único e só seu é muito complicado nos dias de hoje então é uma estratégia legal porém ela demanda um arrojamento de empresa para que você pense em como ter um produto que realmente seja inovador você pode ser mais barato estratégia de desconto eu vejo muitas empresas usando isso eu fui pega numa dessas na historinha do tênis que eu contei para vocês porém eu acho importante a gente tomar cuidado com a estratégia de desconto porque ela pode ser um problema por conta das margens de lucro não se precisa vender tudo a qualquer preço é importante você pensar que o consumidor tem que ter consciência que ele vai pagar pelo seu produto o que ele realmente vale não vale sacanear o cara e colocar um preço absurdo bizarro para que a sua margem de lucro seja super alta mas usar sempre a estratégia do desconto com certeza compromete a visão do cliente em relação à qualidade em relação até a valorização da sua própria marca então cuidado com a questão de quero ser o mais barato e parcimônia no uso dos descontos e das condições especiais é importante que o cliente se sinta beneficiado por isso e não vire carniça eu vejo muito eu vejo muito esse jogo dentro das lojas online tipo Submarino Americanas Ponto Frio Ricardo Eletro eu chamo isso de carniça porque os caras ficam brigando enlouquecidamente por preço às vezes a diferença de preços são centavos eles estremem em toda uma indústria um comércio e fica uma briga louca de galo brauso então cuidado com essa estratégia tenho certeza de que ao dar desconto ou a praticar o preço mais barato de mercado é porque realmente isso é importante para o seu cliente se for importante para ele aí sim é legal você pensar como estratégia se for pura e simplesmente para você conseguir se destacar para você talvez seguir uma tendência que são os seus concorrentes fazendo cuidado parcimônia analisem as margens de lucro dos produtos de vocês porque com certeza a coisa dá uma espremida existe uma coisa interessante quando a gente pensa em ser mais barato é que dentro do online geralmente a operação custa barato a presença online ela tem um benefício muito grande especialmente em épocas de crise que é um custo de operação reduzido então às vezes e eu vejo muitas empresas praticando esse tipo de estratégia é você oferecer descontos específicos por canal de venda afinar que se eu não me engano faz isso então no e-commerce você tem um preço na loja física você tem outro pode gerar conflito de canal com certeza depende do modelo de negócio da forma como você pratica e atende seus clientes mas é uma estratégia que de repente pode funcionar e faz sentido como o online tem uma operação mais barata talvez você consiga praticar um preço no online que você não conseguiria praticar dentro da sua loja pode ser que faça sentido mas reitero depende de vocês analisarem a linha do produto da empresa de vocês e a terceira estratégia que também é muito usada é o ser diferente ser diferente não é igual a ser único tá gente ser diferente é você fazer alguma coisa diferente do que o referencial comum de mercado faz e não precisa ser algo inovador não precisa ser uma estratégia completamente louca eu sou o único eu consegui pensar nisso às vezes oferecer um set gratis é uma coisa que seu concorrente não faz e pra você é importante o cliente já vai entender isso como diferente às vezes entregar o produto com o cheirinho da loja é ser diferente então o ser diferente é muito legal porque é uma alternativa fazível como eu brinco é uma coisa que vocês dentro do negócio conseguem encontrar alternativas conseguem encontrar gaps que permitem que você consiga fazer alguma coisa de forma diferente pro cliente e agrega valor no final então pensando em escolher uma estratégia na hora da gente falar de sazonalidades eu entendo que o ser diferente é uma coisa fácil de fazer onde vocês conseguem só através de análises do negócio de venda do produto do cliente pensar em alternativas que sejam diferentes que sejam entreguem valor diferenciado pro cliente e ajudem vocês a se destacar estratégia pra sazonalidade é diretamente vinculado a você conseguir se destacar do seu concorrente então o ser diferente ajuda contribui bastante quando a gente pensa em sazonalidade dica número um dicasinha básica clássica do marketing então vamos falar de uma dica um pouco mais específica que é o Google Trends não sei se todos vocês conhecem mas assim o Google gente como eu brinco um dia vai dominar o mundo Big Company eles hoje possuem o maior volume de dados e informações do mercado de internet mundial é uma empresa absurdamente confiável não falo isso porque sou parceira premium deles mas falo isso porque hoje é de onde eu vejo a maioria do mercado consumir informações sobre comportamento e tendência de compra e de pesquisa então eles são big players e é importante a gente usar o Google a nosso favor a maioria das ferramentas do Google são abertas você não precisa pagar para usar então por que não usar o Google Trends é uma delas eu não sei se vocês conhecem mas ele é uma ferramenta comparativa que mostra a tendência de pesquisas de um determinado termo palavra em um determinado período ou data não sei se vocês conseguem ver eu vi que as imagens do slide ficaram pequenininhas mas eu coloquei duas pesquisas que eu mesma fiz para vocês entenderem como funciona a ferramenta uma delas eu coloquei a palavra Brasil e selecionei os anos de 2013 e de 2014 2014 é a linha azul 2013 é a linha vermelha se vocês forem olhar esses picos que sobem do gráfico acontecem curiosamente em dois períodos ou é no período da Copa que foi em 2014 ou é no período em que o Brasil foi selecionado para ser o país sede da Copa ou seja o Google Trends está mostrando através desta pesquisa que o Brasil foi massivamente pesquisado na internet por conta de coisas que aconteceram dentro do país ou seja reitero é uma ferramenta de tendências ela vai pegar todos os dados de pesquisa já feitos historicamente através do Google obviamente e te mostrar quando as pessoas procuram por aquilo as conexões que vocês vão fazer disso cabe a nós no segundo quadrante aí do lado direito eu comparei não eu coloquei só a pesquisa dia das crianças e delimitei para o Brasil se vocês olharem direitinho a curva da pesquisa de dia das crianças começa em setembro por isso que eu falei para vocês que se a gente for pensar em estratégia a gente está atrasado o dia das crianças é só em outubro faltam dois meses e meio mas as pessoas começam a se preocupar com isso no começo de setembro quem no começo de setembro não estiver presente no Google AdWords por exemplo vai perder para o concorrente que está presente no Google AdWords então estar no lugar certo e na hora certa é uma das coisas mais efetivas que existem dentro do mercado online e o Google AdWords desculpa o Google Trends ajuda a entender esse comportamento nem sempre o cliente sabe das respostas que a gente busca essa é uma delas acho que eu nunca participei de alguma pesquisa onde alguém me pergunte quando que você começa a pesquisar por esse tipo de produto mas o Google Trends ele mostra para vocês essas tendências e cabem a vocês fazerem as amarrações necessárias dentro do negócio de vocês usem essa ferramenta o link é Google Trends direto mesmo se vocês verem o Google obviamente o Trends aparece usem essa ferramenta muito como forma de entender o comportamento do mercado de vocês coloquem as palavras-chave que são do seu produto do seu negócio pesquisem de repente regionalidades você pode delimitar se eu quero só São Paulo se eu quero Brasil se eu quero global se eu quero entender se os Estados Unidos as eleições dos Estados Unidos influenciam no Brasil você delimita você consegue fazer vários tipos de segmentação por período e por região e quantas palavras você quiser combinar você combina então usem a ferramenta do Google Trends porque ela ajuda muito quando a gente fala em construção de estratégia essa é a ferramenta que vai te ajudar a entender quando começar quando começar a praticar algum tipo de ação específica para o Black Friday coloca lá Black Friday mais o seu produto ou seu serviço por exemplo com certeza ele vai te mostrar aonde começa o momento que as pessoas começam a buscar pelo seu produto ou pelo seu serviço dica número 3 uma coisa meio nova aí no mercado que a gente tem ouvido bastante chamado micro conversões é aquilo que eu falei no exemplo do tênis de novo quando eu falo em o que é uma conversão para mim não necessariamente a conversão final tem que ser o objetivo da minha ação de marketing online às vezes influenciar o meu consumidor a comprar a pesquisar a navegar a ler a conhecer mais sobre aquele determinado conteúdo ou produto vai me ajudar a trabalhar ele para que lá no final ele converta existem produtos que tem características em que eu pesquiso compro e delimito e resolvo e está tudo certo estou pensando em um exemplo agora mas ela me veio à cabeça porém existem produtos que você pesquisa muito antes de você comprar eletrodomésticos é um bom carro carro é um ótimo exemplo disso quanto mais quanto maior for o valor do ticket médio do produto mais pesquisa eu vou fazer para que esse produto para que eu tome a decisão de compra dele porque essa compra vai influenciar diretamente no meu bolso e na minha renda familiar certo então como é que eu posso fazer para que essa pesquisa esse momento antes da compra eu consigo estar presente na vida do consumidor e influenciar ele para que ele compre da minha marca do meu produto ou do meu negócio isso esses momentos em que eu vou estar na vida do consumidor se chamam micro conversões se o cara da loja do tênis que eu comprei entendesse que a conversão para ele ele fez um anúncio no AdWords se ele entendesse que a conversão para ele fosse eu clicar no anúncio e comprar o tênis ele não ia me considerar uma conversão porque eu não cliquei no anúncio que ele apareceu ele simplesmente voltou na minha página por conta de uma estratégia de remarketing e eu acabei comprando porque ele dessa estratégia ele entendeu que desconto era uma coisa importante para mim e me ofereceu um desconto diferencial então isso é uma micro conversão o remarketing para ele aparecer novamente para mim é uma micro conversão um outro exemplo legal tem uma empresa chamada Resultados Digitais que eu gosto muito eles falam bastante sobre marketing de conteúdo quando você tem um produto onde o seu cliente precisa pesquisar e entender melhor sobre esse produto às vezes é importante você ajudar o seu cliente a conhecer mais sobre esse produto eu vou educar ele a usar nós do mercado de tecnologia a gente passa muito por isso então eu preciso ajudar os clientes a usarem cada vez mais os meus produtos mas nem sempre vocês sabem usar o email marketing nem sempre vocês sabem criar um site adequado nem sempre o mercado está pronto para isso o que eu faço então? eu vou e crio vários tutoriais eu vou e promovo vários webinars eu vou e faço vários workshops na expectativa de que essas micro conversões ou seja esses momentos de contato que eu tenho com vocês que eu tenho com o meu público me ajudem aqui no momento final de compra quando você efetivamente falar legal agora eu quero ter o meu site você escolha a local web porque eu participei do processo todo de educação e de decisão junto com você eu não fui pretenciosa ao ponto de achar que só por eu estar com a minha marca com o meu produto no Google AdWords você compraria dele isso são micro conversões cada vez mais com o advento da internet a gente tem que estar ligado nesses momentos e estar presente na vida do consumidor nesses momentos fazem diferença micro conversões de todas as dicas eu acho que é a mais complexa quando a gente tem essa integração porque precisa taguear geralmente são momentos onde você precisa ter várias tecnologias conversando é o que eu falei é você ter um blog é você ter um site é você ter um seu Facebook porém gente é tudo simples de fazer hoje a gente tem muitas ferramentas onde você consegue fazer sozinho o próprio dono do negócio pode ir lá e criar o seu site sozinho é tudo muito fácil e simples de usar então a micro conversão demanda sim que você tem um pouco mais de trabalho quando a gente fala em tecnologia mas ela é importante de olhar e analisar quando a gente fala em comportamento do cliente quando a gente fala que o cliente precisa busca e aquelas coisas que a gente tratou lá no comecinho da palestra dica número 4 aí é uma dica bastante a ver com as 3 datas lá do começo façam amarrações gente o mais importante do segundo semestre de venda sim é o natal são as datas comemorativas onde as vendas bombam mas são 3 datas em meses exatamente seguidos então é outubro novembro e dezembro para quem comprou no dia das crianças de você por que não oferecer um frate grátis ou um desconto progressivo para quem comprar em natal por exemplo aproveitar essas datas e fazer uma amarração para quem comprou em uma ganhar em outra é uma forma de você gerar um benefício para o seu cliente final e melhor fazer com que ele compre de novo da sua marca a estratégia para trazer o cliente para a sua empresa é outra mas uma vez que o seu cliente entrou na empresa comprando o seu produto pensem em como fazer com que ele volte e quando a gente fala de 3 datas importantes seguidas é um momento muito legal onde usar os diferenciais a estratégia do ser diferente pode funcionar então tenha certeza que se ele comprou de você no dia das crianças e você está oferecendo para ele uma condição de pagamento diferenciada para ele comprar no natal ele vai olhar para você ao invés de olhar para o concorrente que não teve ainda a oportunidade de ter contato com esse cliente no final então amarrar as datas uma na outra são super importantes é uma estratégia muito legal de você conseguir fazer com que o seu cliente volte e às vezes até aumentar o ticket médio de venda às vezes o cliente compra de você para experimentar ele compra alguma coisa talvez com um valor menor e quando você mostra para ele que como cliente ele é valoroso para você ele acaba falando poxa que legal vou comprar mais dessa marca vou comprar mais desse produto vou comprar mais dessa empresa então aproveitar as datas para amarrar as coisas é super importante a gente falou do ser diferente essa é a quinta dica coisas que são muito legais para você ser de ups fui para a sexta sem querer coisas que são muito legais para você ser diferente nessas datas então assim benefícios associados que foi o que eu falei das amarrações então compra um leva dois compra um o frete grátis na segunda compra o desconto progressivo um meio de pagamento diferenciado que mais brinde que é o segundo item é você associar coisas a data específica ajuda muito a você conseguir se diferenciar do seu concorrente porque é uma condição que você está oferecendo para o seu cliente em especial existem outras três coisas que são muito legais de fazer quando a gente fala em data sazonal que é concurso cultural sei que a caixa hoje colocou vários empecilhos e algumas regras de negócio mesmo para fazer concurso mas são épocas que as pessoas geralmente estão muito engajadas são épocas que as pessoas querem se relacionar querem fazer uma ação social é uma época incrível para pensar em ação social e tanto concurso cultural quanto a ação social elas ajudam em visibilidade de marca ajudam você a promover um pouco mais o seu produto ou o seu negócio mas elas ajudam também a fazer o que? captação de mailing pensa que todo mundo que se inscrever no seu concurso cultural ou todo mundo que participar da sua ação social você vai ter o contato dessa marca desculpa o contato dessa pessoa e você pode usar esse contato como você quiser isso é muito legal é você pensar em como utilizar cada vez mais esses produtos ou esses oh meu Deus ajuda vocês a pensarem como estratégia de vocês pensarem cada vez mais em como aumentar a minha base de dados adquirir o cliente o cliente entra na sua base de dados por um concurso cultural ou uma ação social qual que é o próximo passo? aí sim você faz uma oferta com um benefício associado ou um brinde por exemplo funciona super bem quando a gente pensa em aumentar e melhorar a taxa de conversão e o último item dessa dica é a oferta de serviços tem muita gente que fala poxa mas o meu negócio não tem nada a ver com Black Friday com Natal com Dia das Mães com Dia das Crianças eu sei lá sou uma empresa de tecnologia Local Web por exemplo então tá mas eu posso não ter a ver com o Natal com o Dia das Crianças ou afins mas os meus clientes têm filhos os meus clientes celebram o Natal com as famílias deles por que não eu não mandar um e-mail falando dicas para a sua ceia de Natal ou dicas onde você pode levar as suas crianças para se divertir no Dia das Crianças por que não oferecer para esses clientes que têm filhos humanizar um pouco o atendimento né e isso é legal porque assim como o concurso cultural ou ação social são oportunidades onde você consegue aproximar o cliente da sua marca e gerar mais micro conversões para que no final você consiga fazer com que ele consuma ou compra do seu produto ou serviço tá última dica estou explorando meu tempinho mas a gente fica mais um pouquinho para perguntas integre diversas ações eu acho que o maior ganho do universo digital quando a gente pensa em marketing estratégia de marketing digital é que você tem N canais onde você pode conversar com diferentes pessoas de diferentes maneiras problema nenhum em na sua estratégia você usar muitas plataformas e muitos canais eu posso começar com um vídeo no Youtube mandar um e-mail marketing para quem assistiu o meu webinar no Youtube e depois encaminhar uma pesquisa de satisfação para saber se o conteúdo foi legal ou não usem esses recursos como forma de trabalhar a estratégia de micro conversões e de ter diferentes canais e formas de interagir com o seu cliente lembrando lá do comecinho da conversa né gente a interação ela é a parte mais importante do negócio então não deixem de interagir com o cliente de vocês de conversar com o cliente de vocês e para isso usem os canais que forem necessários dica importante não caiam na armadilha de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora eu quero ter uma rede uma rede social eu quero ter um Instagram eu quero ter um Facebook eu quero ter um Youtube eu quero ter um Twitter eu quero ter um LinkedIn você tem conteúdo para colocar todas essas coisas no ar se você não tem não coloque pior do que você não estar presente é você estar presente com conteúdo vazio quando os clientes interagem com a sua marca a expectativa que eles têm é de que você forneça alguma coisa para eles se eles entrarem uma vez e não encontrarem nada entrarem na segunda e não encontrarem nada eles não vão entrar na terceira se eles entrarem na segunda porque eles realmente gostam de vocês mas se eles não não encontrarem nada que seja atrativo que seja legal que seja interessante para eles eles não vão voltar de novo no seu blog no seu site ou no seu e-commerce ou no canal que você quiser então integrem as ações mas pensem muito no conteúdo é importante que você use várias plataformas e vários canais mas que todos eles tenham conteúdo relevante interessante e agreguem ou entreguem mais valor para o seu cliente senão não adianta querer usar tudo ao mesmo tempo agora a tecnologia vem para ajudar e não para complicar não precisa botar 5 mil canais de comunicação com o seu cliente às vezes só o Facebook resolve exemplo tradicional eu sei é polêmico a Etna a Etna não tem por exemplo o Facebook ela não tem nenhum canal digital por que? porque ela tinha todos os canais digitais e ela simplesmente era bombardeada com 1 milhão 597 reclamações de entrega de produto de serviço e ela não tinha fôlego ou estrutura ou estratégia não sei porque não estou lá dentro da Etna mas ela não conseguia responder para os clientes essas reclamações ou seja pegava super mal você entrava no site da Etna na rede social da Etna era um horror da gente falando mal daquilo o tempo inteiro estratégia melhor do momento desativa vamos sair das redes sociais ela mantém o e-commerce dela mantém o site tem uma ouvidoria lá que você fala por chat ou por e-mail e beleza atende resolve cuidado ao utilizar diversas ações integrar elas é muito importante mas integrá-las com conteúdo é mais importante ainda tá então essas foram as seis dicas aí pensando um pouco em datas sazonais pensando em como trabalhar um pouquinho usar o marketing digital pra vocês como eu falei não trouxe respostas certas porque o que mais quis é provocar a reflexão de que o consumidor mudou e conversar com um consumidor pode ser feito de N maneiras de diferentes formas é importante a gente desenvolver o nosso olhar pra estratégia do negócio e enxergar o marketing digital como uma forma de entregar mais valor pro cliente final né porém existe uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer em data sazonal que é comemorar nunca deixem de mandar um e-mail de feliz natal de feliz dia das crianças de celebrar o dia dos pais estejam presentes na vida do cliente de vocês com comemoração reitero são datas em que as pessoas geralmente estão mais abertas pra se relacionar aonde as pessoas estão mais disponíveis pro mercado então não deixa de estar junto do seu cliente nesse momento e de novo se o seu negócio não tem nada a ver com o natal pensa numa forma de celebrar junto com o seu cliente eu trouxe alguns exemplos de publicidade de offline enfim mas o mais importante é pensar na imagem o que eu mais gosto modéstia modéstia não mas por mais atípico que pareça é esse da playboy como é que você poderia imaginar a playboy celebrando o natal com os leitores dela um exemplo muito bonitinho fazendo analogia ao que é o produto master dela outro exemplo muito legal da toyota super bonitinho brincando com a coisa da chave sendo a árvore de natal o que é isso? são formas que as marcas encontram de mostrar que elas querem celebrar com os seus clientes essas datas especiais as pessoas gostam de celebrar elas gostam de estar junto com a marca e sentir que para a marca ela é relevante que ela faz diferença ao ponto de receber um carinho um cuidado cartão de natal vezes de ano novo é uma época ótima é um meio ótimo para você de repente fazer aviso de férias coletivas esse tipo de coisa mas nunca deixem de mandar uma comemoração de mandar um agradecimento de mandar uma celebração para esse cliente porque no final das contas essas datas o que elas fazem é aumentam as possibilidades de você entrar em contato com o cliente de vocês isso que é o mais importante título no final das contas e é isso gente falei um pouquinho a mais aí a gente está com 48 minutos mais ou menos na verdade tenho mais uns 10 minutinhos para a gente poder conversar sobre dúvidas e perguntas mas reitero quis trazer para vocês mais informações de mercado mais coisas para a gente pensar e refletir sobre a estratégia que a gente tem hoje mais importante do que definir o que fazer é pensar em o que eu quero agregar de valor para esse negócio hoje o mundo digital é isso não esqueçam que o digital é segmentado o cliente vai escolher ver você ou não seja no seu site no seu e-commerce no seu blog então atentem sim a quem ele é e usem essas dicas e ações para pensar em como desenvolver uma estratégia de marketing digital que seja mais adequada para o seu negócio para o seu produto enfim aí o universo fica muito flexível um dos ganhos da internet além da gente poder aumentar o acesso ao marketing digital é saber que tudo é possível de se fazer dentro da internet então não percam essa oportunidade espero que tenham gostado eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos caso vocês queiram mandar dúvidas sugestões reclamações sugestões de novos conteúdos enfim se quiserem falar comigo esse é meu e-mail mandem e-mail sugestões espero que vocês tenham gostado dos conteúdos eu vi aqui que não tem nenhuma pergunta mas se vocês quiserem a gente tem mais alguns minutinhos para fazer perguntas e respostas mas se não for é isso gente agradeço pela atenção e pelo tempo de vocês espero que tenha sido proveitoso esse webinar é minha primeira experiência com o webinar no e-commerce Brasil já tinha feito outras apresentações em outros momentos espero que tenha conseguido trazer um pouquinho mais de valor e conhecimento aí para vocês obrigada gente ah que bonitinho obrigada nos comentários dos chats aí muito obrigada Luiz Luane Marcelo super obrigada pela atenção de vocês e é isso então valeu gente gente Obrigado.